A seguir, tríduo de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, novamente aqui estou eu, Nessa hora de aflição e necessidade. São Judas Tadeu, novamente aqui estou eu, Abrindo meu coração, te pedindo piedade. Boa noite, estamos aqui na igreja São Judas Tadeu, bairro Vila de Fátima, para o segundo dia do tríduo de São Judas. Convidamos a todos a rezar conosco. Hoje celebramos São Judas, chamado a anunciar a boa nova. Abri, Senhor, os meus lábios. E a minha boca anunciará o vosso louvor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, que fossem chamados, amado por Deus Pai e guardado em Jesus Cristo, misericórdia, paz e caridade, vos sejam concedidos em abundância. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes por meio de São Judas Tadeu e dos santos apóstolos em Cristo. Oração do dia. Ó Deus, que por Jesus Cristo, vossa palavra eterna, fizestes de São Judas Tadeu, valoroso pregador do Evangelho, dai-nos ao celebrar a palavra de Deus em nossas comunidades, em nossas famílias e nos momentos de encontro pessoal convosco, crescer em sabedoria, no conhecimento e na prática dos vossos ensinamentos. E fazei que o nosso modo de ser torne-se palavra viva de vossa presença e do vosso amor misericordioso, pelo mesmo Cristo, o verbo feito humano, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu nos leva à palavra de Deus. Como São Judas, escutemos essa palavra de Deus que nos liberta. Aclamemos a palavra. Dirigiu-se a Nazaré, onde havia-se criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou para ler. Foi-lhe dado o livro da profecia de Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem, onde está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. E todos, quando estavam na sinagoga, tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhe, Hoje se cumpriu este oráculo, que vos acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando a palavra de Deus e a vida de São Judas. Esta passagem do Evangelho de São Lucas, apresenta o papel do Espírito Santo na missão de Cristo. Começa com a frase, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Egito. Jesus toma, então, uma passagem do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. O Catecismo da Igreja Católica diz que esta plenitude do Espírito não devia permanecer unicamente no Messias. Devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Repetidas vezes, Cristo prometeu esta efusão do Espírito. Promessa que cumpriu, primeiro no dia de Páscoa, e depois, de modo mais esplêndido, no dia de Pentecostes. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. E Pedro declarou que esta efusão do Espírito era o sinal dos tempos messiânicos. Os cristãos recebem esta mesma unção nos sacramentos, de modo particular, no batismo e na confirmação, que, por assim dizer, confirma e completa a unção batismal. Desta forma, participam na missão profética, sacerdotal e real de Cristo. Vida de Judas Tadeu Após ter recebido o dom do Espírito Santo, Judas Tadeu iniciou a sua pregação na Galiléia. Realizou inúmeros milagres em sua caminhada pelo Evangelho. Depois, foi para Samaria. E próximo do ano 50, tomou parte do primeiro concílio em Jerusalém. Em seguida, continuou a evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou Simão e passaram a viajar juntos. Conta a tradição que percorreram juntos as doze províncias do Império Pérsia, nas quais converteram muitos pagãos. A pregação e o testemunho de São Judas Tadeu e seus companheiros foi realizado de modo enérgico e vigoroso, pedindo ao povo que destruíssem os falsos ídolos e aceitassem Jesus Cristo no coração, atraindo e cativando os pagãos e povos de outras religiões que se converteram ao cristianismo, quando foram alvo da igreja dos feiticeiros. Isso provocou a fúria invejosas de falsos pregadores, de feiticeiros e de ministros pagãos, que conseguiram incitar parte da população contra São Judas Tadeu e São Simão, que foram trucidados a golpes de machado no dia 28 de outubro do ano 70. Aráduas da cidade pertencente à Pérsia foi o local do martírio de São Judas e São Simão. Vamos ouvir agora a Ladainha de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, ao lar por nós, e que se teia verso por nós. Tanto Tadeu, ao lar por nós, e que se teia verso por nós. Diga como em você, e que se teia, e que se teia, e que se teia, e que se teia, São de nós também, o Pai de nós, e recebeu a Deus por nós. O Pai de nós também, o Pai de nós, e recebeu a Deus por nós, e recebeu a Deus por nós. O Pai de nós também, o Pai de nós, e recebeu a Deus por nós. O Pai de nós também, o Pai de nós, e recebeu a Deus por nós. O Pai de nós também, o Pai de nós, e recebeu a Deus por nós. O Pai de nós também, o Pai de nós, e recebeu a Deus por nós. Oremos. Oração pedindo uma graça especial. São Judas Tadeu, aposto escolhido por Cristo, eu vos salvo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas que sustenta a verdadeira igreja fundada por Cristo. Inúmeras pessoas, imitando o vosso exemplo e auxiliados por vossa oração, encontram o caminho para o Pai. Abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com sua igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho como membro ativo de minha comunidade. Espero, então, alcançar de Deus a graça que imploro, confiando na vossa poderosa intercessão. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Avisos. Amanhã teremos o terceiro dia do trido, no mesmo horário, e convidamos a todos para acompanhar. Fazei sentir, Senhor, a nós, vossos fiéis, os salutares efeitos da vossa bênção, da vossa bênção divina, de modo que, orientado, os nossos corações para o alimento espiritual, sejamos fortalecidos pelo vosso amor na prática das boas obras. Amém. Convertei no Senhor o coração dos vossos fiéis e pela fraterna intercessão de São Judas, conservar-nos seguros sobre a sua proteção. Amém. Estivemos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogamos-te, Patrono, a tua intercessão, nas dores, no abandono, nas penas, na aflição. São Judas, consola os pobres filhos de Deus, que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Amém.